Nós estamos fazendo uma homenagem especial do Dia das Mães. Nós estamos aqui na casa da Dona Idalina, no bairro Novo Horizonte. Deixa eu chamar, ela vende água de coco, ela é gente muito boa. Inclusive, já por várias oportunidades, ajudou a gente no programa. Dona Idalina! Alô, Dona Idalina! Oi, de casa! Como é que vai a senhora, Dona Idalina? Tudo bem. Chega pra cá, vou tentar fazer uma homenagem pra senhora no Dia das Mães. Nós recebemos aqui uma lembrancinha pra senhora. Muito obrigada, eu te agradeço. Deus que abençoe a senhora. Olha, a Dona Idalina, dia passado, ela nos ajudou com fralda, roupa, fralda geriátrica. Inclusive, pra Dona Marlene, lá do Farias, que é uma pessoa assim, muito simples. Ela vive em cima da cama e precisa muito do nosso carinho. Mas hoje eu vim aqui pra fazer uma homenagem pra senhora do Dia das Mães. Muito obrigada. No nosso programa de sabadão. Amanhã é o Dia das Mães e a gente quer fazer uma homenagem pra senhora. Então, eu gostaria... Muito obrigada, eu agradeço mesmo de coração. Falando de mãe, você só tem quantos filhos? Eu só tenho esse. Só um garoto. Como é que é o nome dele? Emerson. É o Emerson. O Emerson tá lá pra dentro. Tá lá pra dentro. Olha, eu quero assim, dizer pra senhora que é um prazer muito bom estar aqui na casa da senhora. Que Deus te abençoe. Dando muita vida, paz e saúde. Pra quem que a senhora quer mandar alô? Pra mandar alô, vamos lá. Dia das Mães pode, vamos lá. Manda alô pra todas as minhas amigas, minhas amigas da comunidade. Alô, galera aí da comunidade. Que fica todo mundo muito satisfeito domingo, a gente passar com a família. Maravilha. Olha, Deus que abençoe a todas as mamães. Hoje aqui na casa da dona Idalina, trazendo a plantinha pra ela regar e lembrar do Renatão. Isso.